Ela tá morta? Levanta ela, deixa eu ver. Levanta. Ela tá no sangue. Tá morta, meu. Levanta ela aí. Levanta ela. Acho que mataram ela. Deixa eu ver. Tá saindo tudo, ó. Tá morta não. Nossa, ela tá morta. Tá morta. A cabeça dela mordida aqui, ó. Não, não tá viva não, meu. Caralho. Ela mordeu. Ah, quem mordeu? Foi eu que mordi ali. Ela tá morta, mano. Tá morta? Olha. Tô comendo tudo ela já, ó. Algum bicho que mordeu o pescoço dela. Ela tá, a casca dela tá saindo na mão. Não, não. Não, assim é de baixo, né? De baixo já. Caramba, velho. Olha, pira. Ela tá toda arregaçada, ó. Pira. Ela tá se mexendo, é a água. É a água, se especiou que ela tava se mexendo. Ó, tá tudo arregaçada, olha isso. Olha só o pescoço dela, mano. É, já era.